Olá turminha, bem-vindos. Bom pessoal, hoje nós vamos também fazer a nossa correção da nossa disciplina de ética e cidadania. E hoje eu vou trazer uma novidade para vocês, né? Diferentemente dos outros dias em que a Tia Diana faz a correção e entra em um capítulo, né? Um assunto novo, hoje a gente vai fazer apenas a correção, visto que os nossos conteúdos, a nossa unidade de ética é apenas a última, né? Já está faltando a última. Então a gente vai aqui aos poucos conversando sobre todos os assuntos e como só resta essa última unidade, a gente vai a cada semana fazer uma semana de correção, uma semana de aula, até para ficar um pouco mais brando para vocês, tá bom? Então vamos lá, nós vamos corrigir o assunto que é lixo, que a Tia Diana colocou a página 84 para a gente fazer a correção agora, né? Para vocês quisessem em casa. Então vamos lá. Deixa a Tia Diana melhorar um pouquinho aqui. Bom, na primeira questão vocês iam pesquisar na internet ou em livros e até mesmo no seu próprio livro, porque tem a resposta o que é lixão. Vocês vão definir o que é lixão, né? E lá no livrinho de vocês, na conversa que a gente teve na videoaula, a Tia Diana definiu que lixão é um terreno em que o lixo é descartado, a céu aberto e fica exposto por muito tempo. Essa é a definição de lixão. Na segunda questão, complete a mensagem embaixo com as palavras do quadro. Nós vamos completar essa mensagem aí. Então nós temos doenças, água inadequada, saúde, micro-organismos, moscas, lixo e lixão. Então vamos lá para as palavras que mais se enquadram aí e dá sentido, né? A mensagem. A forma de depositar o lixo a céu aberto é inadequada, pois pode causar problemas de saúde e contaminação no solo e na água. No lixão, encontramos ratos, baratas e moscas, que são animais que transportam micro-organismos que causam doenças às pessoas. Nesse caso, quando a gente traz alguma questão para completar, geralmente tem um pouco desse texto no livro. Então, esse texto tem lá no livro de vocês e também foi falado na videoaula. Então dá para vocês fazerem aí essa questão, né? Vamos ler aqui. O Brasil produz uma montanha de mais de 80 mil toneladas de lixo por dia, mas só a metade é coletada. Para saber mais, a gente deve pesquisar aqui nessa enciclopledia do estudante. É só uma frase mesmo que a gente traz, tá? Encontre no diagrama as palavras abaixo. Catadores, decomposição, orgânico, inorgânico, coleta seletiva e reciclagem. Pessoal, lembrando que o conteúdo lixo, né? Que a gente conversou sobre ele, a gente trouxe mais um pouco a introdução desse assunto. A gente vai falar sobre a coleta seletiva, a gente vai falar sobre os lixos recicláveis. Então, tudo isso vai ser em outras aulas. Mas como essa questão traz essas palavras, dá para vocês encontrar facilmente aqui no Caça-Palavras, tá bom? Bom, e como eu falei na aula de língua portuguesa, está se aproximando aí o dia do estudante, né? Então, a tia Diana hoje vai trazer uma mensagenzinha para vocês. E desde já, crianças, queria saudar vocês, né? E agradecer pelo empenho de vocês, pela participação de vocês nas aulas, a realização dos TDs, que estão muito bons, né? Alguns TDs precisam um pouco mais de atenção de vocês, mas a gente sabe que o momento que vocês estão passando não seja fácil, né? Alguns também não têm muita ajuda dos pais, porque nesse momento já estão trabalhando, então, é com vocês mesmo, né? Então, a gente sabe tudo isso e a gente já agradece, a gente compreende. E eu acredito que, acredito muito no potencial de vocês, de cada um de vocês, o que vocês fazem. É tudo que vocês já conseguiram aprender mesmo. Então, e a tia Diana está aqui sempre para ajudar vocês em relação a tudo isso, né? Então, vamos lá. Estudar é como conhecer mundos diferentes. Tempo de novidade a cada dia. Tempo de alegria a cada hora. Viva o dia de hoje. Ele é um dia precioso. Assim como é precioso cada dia da nossa vida. Feliz dia do estudante. E aqui eu vou trazer uma surpresinha para vocês, olha só. Minha turminha do terceiro ano, manhã. A gente fez essa aula muito divertida, que foi a nossa aula de culinária, né? E a gente não tinha feito nenhuma exposição dessa foto. E a tia Diana trouxe aqui para vocês, para a gente recordar esse momento que a gente teve junto, né? E um saudoso momento até, para que vocês possam ir relembrar esse momento mesmo, tá? Terceiro ano, manhã. Crianças, todos vocês. Saudações. Super beijos, tá? E agora, nosso terceiro ano tarde, né? Deixa a tia Diana melhorar aqui um pouquinho, para que todos vocês se vejam. Olha só. Todos vocês aí, gente, sintam meu abraço com muito carinho, tá bom? E um feliz dia do estudante. Essa é a surpresa que a tia Diana tinha preparado para vocês. Estou com muita saudade. Eu acredito que, né? A gente não sabe nem em qual dia a gente vai voltar, mas, quem sabe, em breve a gente possa estar juntos. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham curtido aí essa foto de lembrança aí do nosso dia da culinária. Bom, e é isso, né? A gente se vê na nossa próxima aula. E até mais.